Olha, a melhor atriz em série nacional, Tainá Miller, aí sim, hein? Conheço umas pessoas que vão ficar muito felizes aí com esse resultado, viu? Pois é, que inclusive já apareceu aqui no Twitch. Já pode mandar mais Twitch. Sim, não. E aqui, ó, a galera já me contou que a produção já contou pra gente que tem uma surpresa. Uma surpresa? Uma surpresa de... Ela, a própria. A própria Tainá Miller. A própria Tainá com vocês, agora, a nossa vencedora aí de melhor atriz em série nacional do Seca Awards. Pedi aqui um intervalinho nas gravações de Bom Dia, Verônica 3, pra passar aqui pra agradecer imensamente esse prêmio Seca Awards Melhor Atriz em Série por Bom Dia, Verônica 2. Gente, que alegria ter essa votação do público. Isso eu acho que é o que nos dá gás, de continuar essa carreira e essa profissão que eu amo tanto, assim, de me entregar, de dar tudo que eu tenho aqui. Porque é pra vocês e vocês terem gostado do meu trabalho, assim, eu não consigo nem explicar a emoção que eu sinto. Muito obrigada a cada pessoa que votou, eu vi os mutirões rolando pelo Twitter, Miller Squad, vocês são demais, vocês mobilizaram galera, até Cactus se envolveram pra votar. E eu sou pura, pura gratidão, assim, podem ter certeza que o amor que vocês emanam daí bate aqui e espero que reflita pra vocês. Muito obrigada. Ai, que alegria. Ó, tão me chamando pra gravar. Vai lá gravar, Tainá. Que linda. Obrigado, mais um ano. Olha que honra, né? É. Mais um ano a Tainá aqui com a gente, ainda falou, ainda mandou beijo pro Squad, que é a galera que vota bastante, a galera que faz mutirão. Muito legal, a gente fica muito feliz também pela Tainá, tá sempre com a gente esse ano também, sempre participando. E ela está antenada. Total, gravando. Ela gravou, ela falou do pessoal que se mobilizou juntos pra poder fazer essa votação. Ela está antenada no SEC Awards. A gente fica muito feliz com esse resultado. Mais que merecido, parabéns, Tainá. Uma honra, Tainá, muito obrigada. Tainá, muito obrigada.